Se ele cuidasse da parte administrativa, estava ótimo. E a gente cuidava aqui. Só que ele acaba se intrometendo no serviço do que era para a cozinheira fazer. Ele não é cozinheiro, ele não entende nada de comida. A mesa é macia, do lado da sua cabeça. É uma cabeça dura. Parece que você é o dono da vendada, você sabe tudo, você conhece tudo, sabe tudo. Eu sou. No dia seguinte, Jacan volta para ter uma conversa séria com Fábio e Samia. Agora, ele é a única esperança da equipe para evitar que o restaurante seja enterrado de vez. Olá. Oi. Olá, chefe. Ficando só? Pouco, né? No máximo, duas horas e meia. Tem bastante o filme do que aconteceu ontem. A adrenalina lá em cima ainda consegue dormir bem. Vamos sentar e conversar um pouquinho. A bagunça, a sujeira. Isso aqui não é complicado para mim. Mas o que eu não posso fazer é o que acontece entre vocês. Mas ainda, entre vocês, os dois. E sabe que é uma pessoa que não é civilizada. É muito foda de falar isso com a magia do Tocinho. Fé de todo mundo. Eu sempre fui apaixonado, Zé. Pelo estresse, acabou que foi deixando um pouco de lado. Você ofensa as pessoas. Sim, é a rotina do dia a dia. Às vezes eles fazem as coisas sem perceber que está fazendo mal alguém. E às vezes os palavras concordam, certo ponto, que são muito fortes. Do ponto de vista deles. Do meu ponto de vista, não. O Fábio, de quatro anos atrás, ele era totalmente diferente. Carinhoso, atencioso. Tinha tempo para mim. Tinha tempo para minha filha. E hoje, não. Hoje é totalmente diferente. Você pensa que... Hoje, Samueliano, casaria de novo com você? Desse jeito? Não, porque não é minha prioridade isso. Minha prioridade... Não, não, espera aí. É o restaurante. Você ama o teu menino, não? Depois do restaurante, minha filha é a coisa mais importante. O restaurante é mais importante que tudo. Só minha filha que é mais importante que o restaurante. Você acabou me falando outra coisa. Não. Até ela completar a maioridade e eu conseguir viver sozinha, ela hoje é minha prioridade. Quando eu morrer, eu quero que cave um buraco aqui e enterre aqui, porque eu sou apaixonado por isso aqui. Eu quero que isso aqui seja uma referência. Primeiro, é o melhor restaurante do meu bairro. Depois da cidade e depois ganhar o Brasil. Fica, às vezes, até magoada o jeito de ele falar que, às vezes, o restaurante é o mais importante para ele. O restaurante é importante, mas a prioridade é a minha família. Mas você ganha o dinheiro? Não, não tenho nenhuma dívida. É bom, né? Também não tenho lucro. Se ele cuidasse da parte administrativa, estava ótimo. E a gente cuidava aqui. Só que ele acaba se intrometendo no serviço de queda para a cozinheira fazer. Ele não é cozinheira, ele não entende nada de comida. A mesa é macia do lado da sua cabeça. Tem uma cabeça dura. Parece que você é o dono da verdade, você sabe tudo, você conhece tudo, sabe tudo. Eu sou. Se mais uma vez, você me responda, falar que você é o cara que sabe tudo, que é o dono da verdade, eu vou embora. Você não precisa de mim. Preciso sim. Então, não fala isso. Eu quero que você votasse o homem que estava antes de ter um restaurante. Eu quero que você seja o cara que tem um sonho, que tem um restaurante. E que você comece de novo, você volta a ser um cara que respeita a mulher, que respeita as pessoas que trabalham com você. Porque você nunca vai ter um restaurante reconhecido no melhor do Brasil. Bota-se na cabeça que é verdade. E se você consegue ser o melhor restaurante da rua, já vou te dar parabéns. Então, baixa a bola e para de pensar que você é o melhor.